Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Projeto de Sistemas, neste quarto semestre do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Sou José Inácio Serafini, professor dessa disciplina, e nós já nos conhecemos do semestre passado. Neste semestre, vamos continuar nosso estudo sobre como realizar um projeto bem-sucedido de análise Projeto de Sistemas. Também neste semestre, vamos explorar com mais detalhes as técnicas que podemos utilizar para tornar o nosso código melhor. Por código melhor, entendemos ser aquele código que é fácil de ler e entender e também aquele que é fácil de dar manutenção e atualização. É muito importante que cada etapa seja realizada no prazo certo. Desta forma, os tutores podem também corrigir suas atividades dando o retorno necessário para que vocês possam avançar nos demais conteúdos. Fazendo um pouquinho todo dia, você evita acúmulos e sobrecarga. O assunto que vamos estudar neste semestre é eminentemente prático e acredito que todos irão tirar grande proveito deste conteúdo, tanto para o restante do curso como para a vida profissional. Obrigado a todos e bons estudos! E aí E aí E aí E aí Obrigado.